Jesus salva aqueles que amam, queimam os joelhos e sobrados Aleluia! Se você, deixa a gargantação, dá uma disfarçada, se você olhar ali, dá uma olhadinha no joelho da tua irmã Vai dar uma marca Você sabe o que é que ela quer amar? Ela não está pedindo caro Ela não está pedindo prosperidade Não está pedindo casa para ela Ela está pedindo que salva os seus parentes Aleluia! E hoje é o dia da tua salvação, você quer entregar a sua vida para a sua força Aleluia! Aleluia! Porque é o mundo inteiro, seu coração caro Aleluia! O mundo inteiro, Senhor Deus Diga-se comigo Senhor Jesus Eu te aceito Como meu Senhor O salvador da minha vida Salva a minha família Escreva o meu nome No livro da vida E apaga o livro da condenação Me ajude A chegar A chegar Até o final da minha carreira Me ajude a guardar a tua palavra Me ajude a guardar a tua palavra Até o Senhor buscar a sua igreja Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Milagres Alegria Glória a Deus Aleluia! Não tem motivo nenhum na terra Não milagre nem nada Que faz os anjos dançarem diante de Deus Glória a Deus Se Deus abrir a mente de vocês Os seus olhos espirituais Você vai ver os anjos fazendo festa diante de Deus por uma vida necessária Glória a Deus Foi louvado a sua vida nunca mais Nunca mais Será mesmo Você vai dormir diferente Acordar diferente O que não podia Sabe? Fazer você vai fazer no sentido bom Se tiver algo na sua vida Que é pedra de tropeço Escute o que eu vou te dizer Está gravado ali Eu tenho uma câmera Se tiver algo na sua vida Que é pedra de tropeço Deus vai alocar Não sei se vai matar Não sei se vai salvar Eu não sei Mas Deus vai tirar Mas ninguém pode pedir a tua caminhada Aleluia! 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 E quem vai te pedir? Você pega Quando eu quero Aquele negócio Me dê aquela fita que eu vou levar para minha família Que tem gente que tem que tober Não, porque é a vida que ela confessou E quem vai te sustentar Então é essa É Jesus É infírito Está trabalhando? Está trabalhando Deus vai te manter E Deus vai te dar vitória E ganhou das vidas para Jesus Alguém amanhã mesmo? Amanhã mesmo Se você está no seu serviço Alguém vai olhar para você Como é que é o nome? Fabiana O que aconteceu contigo? Você tem Eu encontrei Jesus nessa noite Você está na minha frente Vai andar diferente E vai falar diferente Amém, irmão? Você pode morar E ficar dentro da igreja Amém Uma vida vai te ajudar O Iá Vamos lá Nós vamos lá Você vai dar um abraço nela Agora Você vai dar um abraço nela E você vai abraçar essa irmã Aqui, ó Nesse abraço Marlos Pois vai abrir E agora essa irmã Abraça essa irmã É um abraço Não precisa muita coisa Esse abraço Como se fosse de Jesus Jesus está abraçando Vai sair coisas Vai sair pensamentos Vai sair algo Que está bem imprevinado Na sua mente Vai dizer Em nome de Jesus Amado e eterno Aqui está Senhor A tua filha Eu estou abraçando A cada um Vai sustentar A tua filha Na tua presença Você está louca Que está bem imprevinha Nesta dor Toda essa relação Divina Senhor Para o teu reino Vai e eterno Cubra ela Com teu sangue Proteja ela De todo mal Abenção a tua filha Que hoje Contra esse mal Pai ajuda E a tua cabeça Que está bem imprevinha Que está bem imprevinha E os irmãos têm a ver É, vem Faça essa outra aqui Faça isso É grande, é grande, é grande Amém, irmãos?